Então pessoal, pra mim terminar de executar o trabalho aqui do corte dessa árvore Vou ter que fazer uma limpezazinho com o motosserra aqui em volta desses galhos aqui Pra mim poder entrar com a roçadeira, porque tá difícil ali entrar ali E muito galho tá me atrapalhando Eu vou dar uma tirada nesses galhos aqui agora Pra mim poder terminar com a roçadeira ali Mostrar um pouquinho pra vocês aqui como é que se faz Tá aqui a proteção aqui Protetor de ouvido aqui, ó Papelzinho, mas tá valendo E aí Boa noite. Vamos lá. Então pessoal, vem tirando esses galhos pequenos aqui para poder entrar ali. Senão a cabeça fica batendo ali quando está roçando com a roçadeira. Vou terminar de limpar ali. Até daqui a pouco aí pessoal. Então pessoal, executei agora um pouco da limpeza aqui. Tirei os galhos mais finos. Agora vou entrar com a roçadeira ali por trás para finalizar em volta ali da árvore. E vou vir depois com o motosserra aqui fazendo o corte dela. É bem alta ela pessoal, deve ter aqui uns 15 metros de altura. Jogá-la aqui para o chão, vou depenar ela e vou fazer o corte no tamanho de 2,20. E vou pegar uma corte e vou levar lá para baixo. Primeiro eu tenho que limpar aqui, tirar esses galhos aqui, juntar ele num canto aí. Valeu pessoal. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Dê um joinha aí para ajudar o canal aí, compartilha esse vídeo. E vamos que vamos pessoal, que cada dia tem vídeo novo. Mais vídeos virão aí. Mais vídeos legais. Valeu pessoal, até a próxima aí. Tchau.